A grande realização do Conselho é a promoção do diálogo. Tanto o diálogo entre setores da sociedade, quanto o diálogo desses setores com o governo. De forma a funcionar como um conselho assessor da presidência da República, debatendo questões relevantes para a sociedade e apresentando sugestões de políticas públicas que muitas delas foram aproveitadas nos últimos anos. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é, sem dúvida, uma iniciativa muito boa para o fortalecimento da democracia no país.